Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Entrego, ofereço, reverencio a tua beleza Física também, mas não só, não só Graças a Deus você existe, acho que eu teria um troço Se você dissesse que não tem negócio Te ergo com as mãos, sorrio mal, mal sorrio Meus olhos perdidos te acoçam Fora de órbita, descabelada, diva, subita, subita Seja meiga, seja objetiva, seja faca na manteiga Precinto como você chega ligeira Vasculhando a minha tralha, bagunçando a minha cabeça Metralhando na quinquilharia que carrego comigo Clipes, grampos, tônicos Toda a dureza incrível do meu coração Feita em pedaços, minha cabeça trovoa Sob teu peito eu encontro a calmaria e o silêncio no portão da tua casa no bairro Famílias assistem TV, eu não, às oito da noite Eu fumo um alboro na rua como todo mundo Como você eu sei, quer dizer, eu acho que sei Eu acho que sei O sossegado já subiu e é porque eu confio em teu carinho Mesmo que ele venha num tapa e caminho a pé pelas ruas da Lapa Logo cedo, por favor, acredita A foligem me ofusca, a friagem me cutuca Nascer do sol visto da vila e pojuca O aço frio da navalha me faz a barba O aço frio do metrô, o halo fino da tua presença Sozinha na padoca em Santa Cecília No meio da tarde, soluça, quer dizer, relembra Batucando com as unhas coloridas na borda de um copo de cerveja Resmunga quando vê Ganha chicletes de troco Lembrando que um dia eu falei, sabe, você tá tão chique Meio frique, anos 70, fique, fica comigo Se você for embora, eu vou virar mendigo Eu não sirvo pra nada Não vou ser teu amigo Fique, fica comigo Minha cabeça trovoa Sobre teu peito me entrego ao desafio De te dar um beijo Entender o teu desejo Me atirar pros teus peitos Meu amor é imenso, maior do que penso É denso Espessa nuvem de incenso De perfume intenso Um simples ato de beijar-te Me cheira a arte Me leva a Marte A qualquer parte A parte que ativa a química Química Ignora a mímica E a educação física Só se abastece de mágica Explode uma garrafa térmica Por sobre as mesas de fórmica De um salão de cerâmica Onde soem os cânticos Convicção monogâmica Deslocamento atômico Pra um instante único E que o poema mais lírico Se mostre a coisa mais lógica E se abraçar com força descomunal Até que os braços queiram arrebentar Toda defesa que hoje possa existir Por acaso queira nos afastar Esse momento tão pequeno e gentil E a beleza que ele pode abrigar Querida, nunca mais se deixe esquecer Aonde nasce e mora todo o amor 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 Vem reto pro peito E não deixa um pista Aonde você aprendeu esses truques com facas Você me corta de vez em quando De vez em quando Aonde você aprendeu esses truques com facas Você me corta de vez em quando De vez em quando Você me cobre com um manto de veludo Me aquece, me faz parecer um rei Um rei que eu não sou Um rei que eu não sou Você me prende com um beijo tão cansado Eu sou os lábios de outro alguém Quem? Quem? Você me encanta com canções tão tristes Que o meu coração É bater devagar até quase parar São truques com facas Que soltam faíscas Truques com facas São jogos, são iscas Truques com facas Que soltam faíscas Vem reto pro peito Vem reto pro peito E não deixa um pista Vem reto pro peito E não deixa um pista Diz aí Você me cobre com um manto de veludo Me aquece, me faz parecer um rei Um rei que eu não sou Um rei que eu não sou Você me prende com um beijo tão cansado Eu sou os lábios de outro alguém Por quem? Por quem? Por quem? Você me encanta com canções tão tristes que o meu coração É bater devagar É bater devagar até quase parar São truques com facas São truques com facas Que soltam faíscas São truques com facas São jogos, são iscas São truques com facas Que soltam faíscas Vem reto pro peito E não deixam pista Vem reto pro peito E não deixam pista Vem reto pro peito E não deixam pista Vem reto pro peito 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 Obrigado.